Olá, seja bem-vindo ao Inupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje estamos aqui para falar do assunto mais pedido do momento, a relação, os impactos, a economia e a crise do coronavírus. Bom, e aproveita que você está por aí, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo as minhas, as do Lucas, as do canal, vai aparecer também aí a opção para você apertar esse glorioso sininho e com isso, ao marcar a opção todas, receber do YouTube a notificação sempre que um vídeo novo vai ao ar. Lembrando que aqui no EDCC, os vídeos novos vão ao ar sempre às segundas e quintas, às 18 horas. E para falar com a gente, direto aqui do sofá de casa, para o mundo, né, o nosso querido amigo, professor Paulo Dutra Constantin, esse que se você estuda em São Paulo, em uma área correlata de negócios, você já cruzou na sua vida, entendeu? Porque ele é uma figura extremamente presente na sala de aula da comunidade brasileira, paulistana, na área de economia, relações internacionais, administração, enfim. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do nosso querido colega, professor Paulo Dutra, muito obrigada, vocês viram que ele está muito chique, ele veio direto da Bolsa, como é que é? Da Bolsa de Nova York? Da Bolsa de Nova York, é justamente isso. Da Bolsa de Nova York para o mundo, entendeu? Aqui pelo Zoom, e vai conversar com a gente sobre isso. Então, eu vou pedir para ele se apresentar, caso você ainda não conheça o professor Paulo Dutra, já agradecendo mais uma vez pela presença, muito obrigada, Paulinho. Bom, Fê, muito obrigado, eu que agradeço, principalmente, né, uma ex-aluna que agora é bem superior, né, ao professor, então, isso é sempre muito gostoso. Eu sempre falo para todo mundo, já vou interromper já logo de cara, para falar uma verdade plena que eu sempre dissemino. Eu sou a responsável por disseminar no país a informação de que a matéria mais difícil que eu fiz na faculdade foi a do Paulo Dutra. Então, isso continua valendo, economia internacional, meu Deus do céu, não tinha crugma que desse jeito, era muito difícil, Paulo Dutra. Mas superamos, eu sobrevivi, estou aqui feliz da vida por entrevistar meu professor hoje e, bom, desculpa, segue a apresentação aí. Bom, então, meu nome é Paulo Dutra Constantin, sou economista de formação, né, me formei pela Federal de Berlândia, depois fiz especialização em comércio exterior na Federal do Rio, vim para São Paulo, fiz meu mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas e terminei o doutorado no Mackenzie em administração. Então, completei aí, né, a minha parte acadêmica, né, com doutorado, pretendo algum dia, né, fazer um pós-doc, mas isso é outro assunto. O... sou professor na FAAP há 20 anos, comecei lá em 2000, né, comecei no curso de Relações Internacionais, tô lá até hoje e atualmente também ocupo a função de de coordenador no curso de Ciências Econômicas. Tô no Mackenzie também, por isso a Fernanda falou, né, dessa parte, que os alunos me conhecem, então no Mackenzie eu tô há 25 anos, já é um bom tempo também, e com a disciplina que, quando eu fui contratado, Economia Internacional, a disciplina que eu adoro. Atualmente, também as aulas, né, de introdução à economia ou de economia contemporânea, no primeiro semestre de Ciências Econômicas da FAAP, que, felizmente, né, tem dado bastante bop, a gente atualmente tá com 60 alunos, né, nessa turma, o máximo que a gente consegue colocar de alunos na turma, e que a gente discute, além de estrutura curriculares dos cursos de economia, o que que os alunos de economia devem aprender, o que que eles devem fazer quando se formarem, também as questões de discussão a respeito da conjuntura brasileira e da conjuntura econômica internacional, né, e esse momento é bastante rico, né, que a gente tem aí uma grande quantidade de medidas sendo tomadas por todos os países para conter aí o impacto na economia da pandemia do Covid-19, o coronavírus. Muito bem, Paulinho, vou começar pedindo para você fazer uma espécie de contexto prévio, no caso específico da economia brasileira, para a gente entender onde nós estávamos até o momento em que eclodiu aqui no Brasil essa pandemia. Então, qual era a situação econômica do Brasil até antes disso, e a partir do momento em que a crise se instaurou, como é que a gente tá percebendo os desdobramentos aqui, ou seja, o que que pode trazer essa crise adicionalmente ao que já vinha antes de problemas, enfim, como isso impacta aquela situação anterior. Então, queria traçar esses dois momentos para quem não tá acompanhando a situação e quer entender um pouco mais. Bom, essa sua colocação foi muito boa porque a gente partiu de algum momento histórico, né, e esse momento histórico que nós estávamos na economia brasileira era de uma tentativa de reordenação das contas públicas. Então, a gente vem tentando reordenar as contas públicas desde o governo Temer. O governo Temer já começou a fazer um bom serviço na reorganização das contas públicas, colocar as contas públicas em ordem, porque nós tivemos basicamente no Brasil durante muito tempo as contas públicas como vilã, como sendo aí a grande responsável pelo processo de inflação. A gente vem da década de 70, né, com um esforço muito grande, um endividamento externo, passamos pela década de 80 também sem controle das contas públicas. Na década de 90 e 94, a gente faz estabilização da moeda, mas ainda não temos o ajuste das contas públicas. E depois, com as medidas vindo aí inicialmente com o governo Fernando Henrique, começamos a ajustar, a gerar superávit primário nas contas públicas. Passamos isso, passamos algumas dificuldades também. Governo Lula, até o segundo, governo Lula na segunda metade, né, do segundo mandato, da 2008, nós tivemos aí também a continuidade da política macroeconômica vinda do Fernando Henrique, né, com o ajuste das contas públicas. Depois da crise financeira de 2008, foram criados instrumentos aí para a gente superar a crise de 2008, tanto da parte monetária quanto da parte fiscal também, não tivemos a volta disso, né, porque precisava fazer o sucessor, né, foi feito sucessor com a presidente Dilma, e a presidente Dilma também não deu atenção devida às contas públicas, né. Então, o que levou a um processo de desgaste muito grande, que na minha percepção, foi o que acabou provocando o processo de impeachment. Lógico que é um processo político, mas a questão econômica também impacta bastante. E de lá para cá, né, os governos têm se esforçado, porque no pacto social, que eu imagino que a nossa sociedade fez, nós não aceitamos mais um processo inflacionário. Tanto que foi justamente esse processo inflacionário, que chegou praticamente a 11%, que fez com que a presidente Dilma fosse derrubada, né, fosse caçada. Porque foi o processo inflacionário, mas a grande quantidade de desemprego. Então, isso fez com que a presidente Dilma sofresse o processo de impeachment, na minha percepção. Depois, então, Temer começou a ajustar as contas públicas, só que não conseguiu, em função de um desgaste político que ele teve, e ele acabou tendo que fazer uma gestão ao longo do seu mandato, né, na segunda metade do seu mandato, basicamente para permanecer como presidente. Não ser caçado também, não sair da presidência preso. Depois disso, a gente teve todo o processo eleitoral, assumiu o presidente Bolsonaro e como ministro Paulo Guedes. Então, temos um ministro ortodoxo, né, ortodoxo na economia, né, a gente está falando basicamente de utilizar os mecanismos de política fiscal e política monetária de acordo com os manuais para fazer o ajuste da economia e colocar a economia para funcionar. Um programa bem mais liberal, né, no ponto de vista econômico, tá, sempre é bom frisar isso, com a redução da participação do Estado na economia, deixar de fazer com que o Estado seja o grande produtor da economia, o grande impulsionador da economia, então, tentar tirar o Estado da economia e vem com aquele lema, mais Brasil e menos Brasília, né, então, ficou todo esse lema, toda essa discussão e vinha fazendo os ajustes. De uma forma até um pouco atrapalhada, muito em função, né, do que o presidente não ajuda a fazer essas reformas, essas medidas para que a economia brasileira pudesse acelerar mais, e aí nós somos pegos, né, no final do primeiro ano do governo Bolsonaro por um impacto, né, de uma crise sem precedentes, porque nós não conhecemos o impacto disso, né, então, a gente viu na China o que aconteceu, estamos vivendo na Europa e estamos aqui no Brasil começando a viver esse impacto, essa guerra, né, e que, na verdade, todo o processo, né, de ajuste das contas públicas que estava sendo adotado aí por esse governo tem que deixar de ser adotado de forma imediata. Na China, o governo fez intervenções, aí não tem tanto problema, né, com relação à ortodoxia ou não, porque ele já faz isso, tá, então ele é um grande interventor da economia, não tem problema. Mas a gente está vendo isso ultimamente na Europa, tá, e países que estavam também tentando reduzir um pouco a participação do Estado na economia, volta ou voltam a intervir muito na economia. Por quê? Eu falo o seguinte, como é que a gente pode permitir que uma empresa aérea quebre? Se fosse uma só, tá, o mercado provavelmente ajustaria uma outra companhia, adquiriria essa empresa, mas não. Hoje nós temos aproximadamente 90% das aeronaves no chão, e a aeronave no chão é prejuízo, tá, é muito grande o prejuízo. Então os governos acabam participando da economia, intervindo inclusive nessas empresas para evitar a falência dessas empresas. Porque a gente precisa, ou vamos voltar a precisar, do transporte aéreo. A gente não tem como abrir mão disso, tá. Então isso é um pequeno exemplo de como é que o governo pode intervir. Então na França, na Itália, na Alemanha, então todos esses países estão intervindo. Nos Estados Unidos, o presidente Trump relutou muito em aceitar o problema dessa pandemia, e quando aceitou vem uma política fiscal gigantesca, só para você ter uma noção da ordem de grandeza. Durante a crise de 2008 até 2011, durante dois anos e meio, o governo norte-americano, pelo FED, colocou aproximadamente 4 bilhões de dólares na economia, tá gerando liquidez para a economia. 4 bilhões não, 4 trilhões. Era 100 bilhões de dólares, 120 no começo do programa do Quantitative Ease, e isso durou até gerar aproximadamente uma liquidez de 4 trilhões de dólares. Hoje, somente a política fiscal, não estou falando a política monetária, que a política monetária é de condição do FED, somente a política fiscal, o governo Trump está colocando 2 trilhões de dólares. Então esses 2 trilhões de dólares, num período de 3 meses, estava falando em 4 trilhões de dólares, num período de 2 anos e meio. Então são 30 meses. Eu fiz o 5 ali, para lembrar que o G20 se reuniu e anunciou que os países em conjunto iam disponibilizar 5 trilhões. Desses 5 trilhões, 2 são só do Trump, né? Quer dizer, um país só do Trump está carregando 2 trilhões do G20, assim. Sim, para se ter ideia do impacto que causa esse problema do coronavírus para as economias do mundo. Então os governos estão preocupados. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora, logo no começo, as estatísticas mostravam que a solicitação por parte de auxílio-desemprego estava rodando em torno de 220 mil solicitações por mês. Nesse último mês, já foi acima de 2 milhões. Então, para uma economia... Segura-desemprego também foi muito maior do que a média histórica. Então, 10 vezes mais em um mês. Ou seja, a economia parou. Então não é só no Brasil que a economia está parando. Nós tivemos o primeiro impacto na China. Então a China deixou de produzir. A província de Wuhan é responsável por aproximadamente 10% do PIB chinês, se não me engano. E tem uma grande concentração de empresas que montam peças automotivas ou peças da indústria de informática. E isso começou a afetar a cadeia produtiva do mundo. Então há uma redução na atividade produtiva global. Isso chegou na Europa, chega nos Estados Unidos com uma intensidade muito maior por conta de não terem feito o afastamento social, pela minha percepção também. E chega no Brasil com toda essa discussão. Se devemos voltar a trabalhar ou se não devemos voltar a trabalhar. A gente tem outros exemplos que a gente poderia seguir, já vendo, já percebendo como é que os Estados estão fazendo para dar uma condição maior da economia gerar. Então, aqui no Brasil, o que foi feito já de forma imediata, mas que ainda não percebi ter chegado na ponta? Foi o Banco Central, ainda no dia 23 de março, já começar com medidas de estímulo à economia. Então, pelo lado da política monetária, a capacidade de criação de crédito e de liquidez no sistema monetário para evitar uma crise tanto do setor produtivo quanto do setor financeiro é da ordem de aproximadamente 4 trilhões e meio de reais. São 3 trilhões e 200 bilhões na parte de crédito, de renegociação de crédito e mais de 1 trilhão e 200 bilhões na parte de liquidez para o sistema financeiro. Porque se o sistema financeiro não tem essa garantia do Banco Central de que vai fornecer crédito e que pode contar com o Banco Central para cobrir as possíveis perdas que os bancos terão em realizar empréstimo para o setor produtivo, ele não empresta. e aí a gente cria um ciclo negativo. As empresas não conseguem esse acesso, deixam de produzir, deixam de pagar os bancos, os bancos entram numa crise sistêmica, vamos falir todo o sistema financeiro e isso vai gerar um problema muito maior para a economia. Então, pelo lado monetário, eu vejo que isso foi excepcional, essas medidas que o Banco Central adotou foram excepcionais para que dessem essa garantia para os bancos. Agora, o que precisa é chegar na ponta lá para a empresa, para o micro, para o pequeno, médio empresário, esses recursos para que ele tenha a capacidade de tomar esses recursos e voltar com esses recursos para a economia como um todo e manter minimamente a sua capacidade de produção. Pelo lado fiscal, que também é muito importante, e essas medidas começaram a ser desenvolvidas na última sexta-feira, então, no dia 27 de março, o governo vem com um pacote de incentivo fiscal muito grande, inclusive foi votado às pressas a possibilidade de fornecer R$ 600 para os informais por mês, pelos próximos três meses. Isso já foi aprovado no Congresso, de forma geral, e está esperando a sanção do presidente da República. Por quê? Esses R$ 600 são importantes, apesar de o nosso presidente fazer aquelas bobagens de caminhar para o Brasil, falar que eles estão sem dinheiro, mas se ele aprovar isso rapidamente e esses R$ 600 chegar para cada um, as famílias terão minimamente os recursos para cobrir as suas despesas de manutenção, seus alimentos, ou pagar uma conta de água, de luz, se bem que as empresas, os concessionários também de água e luz entraram em acordos com os governos estaduais, com o governo federal, de não cortar nem água, nem luz durante esse período que nós estamos vivendo. Então, são medidas, Fê, que são adotadas, que estão sendo adotadas e que os países precisam fazer isso. quando também o presidente da Organização Mundial da Saúde fala da necessidade das pessoas trabalharem para pagar as suas obrigações, o Estado, no nosso caso, que tem como garantir isso, ele tem que entrar bancando isso para que as pessoas recebam sem ter necessidade de sair de casa para que isso dure ou para que essa primeira onda seja o mais suave possível para que a gente tenha leitos o suficiente para atender a maior parte da população que vai precisar de leito, porque senão a gente vai ter que fazer como na Itália, escolher quem vai morrer e quem vai sobreviver. E isso, aqui no Brasil, que eu saiba, é crime, os médicos não podem fazer isso. Isso que você falou agora é muito importante, inclusive porque o presidente Bolsonaro no pronunciamento mais recente, apesar de ter moderado o tom e de ter sido bem mais polido do que da vez anterior, ele descontextualizou a fala do que foi dito na OMS. Ele fez parecer que a OMS, pela fala do seu diretor-geral, tinha sugerido qualquer tipo de ação em linha com o que ele tem dito sobre isolamento vertical ou sobre o fim do isolamento, enfim, e não foi o caso. Se você olha lá o pronunciamento, a fala completa que foi realizada na OMS, o que está sendo dito é justamente aquilo que você acabou de apontar. Vai se falar, claro, da importância de fazer frente às necessidades dos mais vulneráveis, mas isso não em nenhum momento significa colocar essas pessoas em risco, pelo contrário, o que ele está incitando ali é que os estados assumam a responsabilidade e encontrem mecanismos para, de certa forma, funcionar como rede de proteção, né? É, é justamente isso. muito tem se falado também no isolamento vertical, né? Das pessoas que ou foram contaminadas, hoje saiu também uma possibilidade daqueles que já foram contaminados, já adquiriram imunidade, de ter um passaporte para trabalhar. Mas essas pessoas que foram imunizadas, que não têm o problema, elas vão e voltam e podem estar com vírus e podem contaminar as pessoas que não foram contaminadas ainda. Então, a gente ainda não resolve. E no caso do isolamento vertical, eu tenho participado de alguns grupos e nós não temos estatística suficiente para isso, porque nós não temos aí a mensuração de quantas pessoas estão nesse grupo de risco, onde elas estão e o que a gente vai fazer com elas. Nós não temos infraestrutura para isolar essas pessoas. Onde é que nós vamos colocar todas as pessoas idosas? Vamos tirá-las de casa e vamos colocá-las em hotéis? A gente não tem infraestrutura para isso. Os hotéis não comportam a quantidade de idosos, pelo menos de idosos, que estão no grupo de risco. Então, isso, para a gente, não é verdade. O nosso déficit social é muito grande. Então, a gente corre o risco de contaminar todo mundo, não ter leitos o suficiente e matar pessoas que não deveriam morrer. Ninguém deve morrer, mas tem muita gente falando ah, mas quem vai morrer já ia morrer de qualquer forma, ou são drogados, ou são presidiários. Não, a gente não tem o direito de fazer isso. Nós não temos o direito de fazer essa escolha. O Estado tem que garantir a vida da pessoa, em última instância. Isso que você está falando é muito interessante porque o que se criou recentemente, até por conta dessas narrativas políticas, é um verdadeiro fla-flu entre saúde e economia. Dá a impressão que a gente tem que escolher um lado. Ou você quer combater o vírus e aí você pertence a esse grupo, ou você é daqueles que se preocupam com economia. E o que as pessoas não entendem, e é importante alguém com as suas credenciais vir aqui reforçar, é que no final do dia todo mundo sabe que vai ter que resolver o problema do vírus e que obviamente vai ter um problema da economia para resolver e ninguém está querendo nem morrer pelo vírus nem matar a economia. Mas existem mecanismos para fazer isso. E você, por exemplo, é uma pessoa que em geral, para quem conhece, já acompanha a sua obra há mais tempo, tem uma visão extremamente liberal, não intervencionista e tal, sim, 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 ortodoxa. E se a gente olhar para a própria manifestação dos Chicago Boys que se manifestaram agora lá nos Estados Unidos sobre essa crise, se a gente olhar para vários dos prêmios Nobel de Economia, os maiores especialistas aqui do Brasil que já tiveram envolvimento em governos dos mais variados tipos e perfis no passado, todo mundo que é minimamente razoável já entendeu que esse é um equilíbrio que precisa ser buscado. Então eu queria que você comentasse um pouco, eu estou dando a minha opinião, mas já aproveitando para fazer o desabafo, comentasse um pouco sobre esse flaflu, alguém que é liberal, que usualmente não defenderia um Estado intervencionista. como vê essa situação e essas narrativas? Eu me tornei mais liberal, eu não era tão liberal assim, mas por conta de grande parte da ineficiência do nosso Estado. Então a gente precisa mesmo reduzir um pouco da participação do Estado, mas nós estamos num momento, e você, doutora, em relações internacionais, pode e tem todo esse histórico, o que a gente está vivendo hoje é uma crise sem precedentes, é como se nós estivéssemos ao mesmo tempo na crise de 1929 e na Segunda Guerra Mundial. Então os Estados têm que realizar esse esforço, porque a atividade econômica parou, ela foi paralisada. Então para não paralisar, não adianta, porque se eu não tenho crédito, se o governo não fornece crédito, se ele não dá garantias, se ele não coloca os objetivos de forma bem clara para os agentes econômicos, o que vai acontecer? A atividade econômica vai a zero, porque ninguém vai produzir nada. Por que não vai produzir nada? Porque não tem crédito, entramos em colapso, o sistema financeiro entrou em colapso. Então necessariamente nós precisamos do Estado, e mesmo para aqueles mais radicais que consideram que as funções do Estado são somente a segurança pública, defesa e justiça, até mesmo essas pessoas já percebem que o Estado tem essa função agora de garantir a atividade econômica. Então, vou realizar mais gastos. Hoje, durante a aula, teve um aluno que falou, ah, professor, mas e se for um Estado que não interfere na economia? Eu falei, olha, não tem jeito do Estado não interferir na economia, porque se não tiver Estado não existe nação. E para garantir que você tenha uma nação, ele tem que recolher imposto. Então ele interfere na economia. Por mínimo que ele seja, ele interfere na economia. E interferindo na economia e vendo essa possibilidade da economia, do mercado não ter capacidade de se reajustar e crescer, aí sim nós temos que ter a intervenção estatal. colocando dinheiro, nem que seja para, como foi dito lá na crise de 29, para cavar buraco, tapar buraco, não interessa. Ou se é para a gente ficar em casa, não, a gente tem que receber esses recursos para poder continuar consumindo, para que as empresas continuem produzindo e gerando emprego, principalmente daqueles setores que são essenciais. Então, quando fala em lockdown, de fechar tudo, realmente isso é problemático, mas nós não estamos vivendo isso no país. As pessoas também têm que entender isso. Minimamente, a gente continua com a economia funcionando. Nós paramos uma grande parte do comércio? Sim, paramos uma grande parte do comércio para evitar o mal maior, que é a morte das pessoas de forma generalizada. E os prejuízos da economia em longo prazo, porque não adianta nada tentar resolver o problema agora, então reabre, volta todo mundo ao normal, finge que nada aconteceu e aí depois, como é que paga a conta? Porque a conta vai chegar de qualquer jeito. O que a gente fala é o seguinte, nós estamos trocando uma crise muito aguda, muito acentuada, por um achatamento de crise e ela vai permanecer mais longa. Agora, reduzindo isso, a gente tem capacidade de voltar a crescer. e existem também vários estudos que colocam o seguinte, todas as regiões que fizeram esse sistema de isolamento social e que deu certo esse isolamento social, a retomada do crescimento econômico foi muito mais rápida. Por quê? Porque se perdeu menos vida, porque as pessoas continuaram existindo, o capital humano continuou existindo. as máquinas estão lá, elas estão paradas, mas eu preciso das pessoas para fazer com que essas máquinas voltem a produzir. E eu não quero arriscar perder gente que eu tenho certeza que tem muita capacidade de contribuir, porque o vírus ele é democrático, ele não vai e escolhe como as pessoas estão julgando os presos, os drogados, os mais velhos, os que vão morrer, todos nós vamos morrer, não é isso. E nem preserva os atletas também, diga-se. Não, não preserva os atletas. Hoje, inclusive, saiu já um dado que temos aqui em São Paulo a morte de uma pessoa de 23 anos. Então, uma pessoa nova também morrendo, que não está na faixa de risco. Era praticamente zero. Então, não é zero. Então, a gente tem esses problemas também. Então, a gente não pode escolher. isso a gente tem que fazer de forma a tentar salvar o máximo de vida possível, porque a retomada do crescimento é bem mais rápida, porque a gente preservou, em grande parte, esse capital humano. Então, é isso. Com essa verdadeira aula que Paulo Dutra deu para você aqui agora, a gente continua na missão de não passar mais vergonha na internet. Se você tem aquele amigo, aquele parente que insiste em falar coisas sem o menor embasamento, você pega esse vídeo, clica aqui embaixo, nessa setinha, e compartilha. Manda para todo mundo, porque aqui a gente está produzindo conteúdo com gente que estudou e sabe do que está falando. Então, queria agradecer muitíssimo Paulo Dutra pela participação aqui no EDCC, dizer que ele é extremamente bem-vindo, espero que depois de toda essa quarentena a gente possa fazer um outro vídeo lá no estúdio com o Lucas, que hoje não está aqui. Hoje estou só eu, o Nelson, que me acompanha aqui nas minhas reuniões por Skype ou por Zoom. E, Paulinho, muito obrigada, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. E, assim, foi muito bom. Eu agradeço de coração também essa oportunidade desse canal tão prestigioso e tão prestigiado que é para a gente realmente tentar mostrar para as pessoas que nós estamos enfrentando um problema muito sério, que isso não é uma brincadeira, que não é um Fla-Flu, que não é um Palmeiras e Corinthians, que não é um São Paulo e Corinthians ou qualquer Santos e qualquer outro time da capital. Então, o que a gente tem é tentar, da melhor forma possível, responder tudo isso sem paixões políticas. Nós temos que resolver de forma racional e não de forma passional, porque de forma passional nós vamos errar muito e muitas vidas serão perdidas por isso. Então, isso aí. Palavras de sabedoria. Se você quer que o Paulo Dutra volte aqui para falar de outros assuntos que a gente espera serem um pouco mais positivos do que infelizmente essa crise, usa a nossa hashtag EDCC Responde, deixa o seu like, compartilha, como eu já falei, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vai aparecer aqui embaixo as minhas, as do Lucas, as do canal. é sempre uma forma legal para a gente interagir, para você ficar atualizado sobre o que está acontecendo aqui no EDCC. Então, é isso. O nosso especial da quarentena continua. Acompanha a gente sempre às segundas e quintas, às 18 horas aqui no canal. Não importa, mesmo que seja de casa, mesmo que seja de pijama, de cara lavada, do sofá, a gente não deixa de produzir esse conteúdo e a gente é muito grato a todos vocês que prestigiam o nosso trabalho. Então, é isso, Paulinho. Muito obrigada e você que está aí, até pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí